E quando eu começo a beber Chegando o seu balanço com esse novo sucesso Vem com a gente Ninguém segura, é uma loucura Quando eu começo a beber vou até o amanhecer Ninguém segura, é uma loucura Quando eu começo a beber vou até o amanhecer Sexta-feira é só me chamar que eu vou Vou pra balada, tô numa boa vou curtir a madrugada Com minha galera e muita cerveja gelada E a mulherada vem descendo até o chão, descendo até o chão Vou pra balada, tô numa boa vou curtir a madrugada Com minha galera e muita cerveja gelada E a mulherada vai descendo até o chão, descendo até o chão E quando eu começo a beber Cinco e meia, cinco e meia 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 Ninguém se cura, é uma loucura Quando eu começo a beber vou até o amanhecer Ninguém se cura, é uma loucura Quando eu começo a beber vou até o amanhecer Sexta-feira, é só me chamar que eu vou Vou pra balada, tô numa boa, vou curtir a madrugada Com minha galera e muita cena já gelada E a mulherada vem descendo até o chão, descendo até o chão Vou pra balada, tô numa boa, vou curtir a madrugada Com minha galera e muita cena já gelada E a mulherada vai descendo até o chão, descendo até o chão E quando eu começo a beber Cinco e meia, cinco e meia 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 Isso! Cinco e meia, cinco e meia Cinco e meia, cinco e meia É isso aí, gente! Cadê o cinco e meia da manhã, hein? Fui! Cinco e meia, cinco e meia, cinco e meia Obrigado.